Querido pai, hoje, celebramos o dia dos pais com um misto de saudade e gratidão no coração. Faz 38 anos que você partiu, mas parece que foi ontem. A dor da sua ausência ainda é intensa, mas o amor que você deixou plantado em nós é mais forte, e esse amor floresceu. Você nos deixou cedo demais, deixando três pequenas as sementes a sob o cuidado da nossa mãe. Com carinho, dedicação e todo o amor do mundo, ela cuidou de nós, regando cada dia com os valores que você nos ensinou. Hoje, essas sementes cresceram e se transformaram em árvores fortes, geradoras de frutos que carregam a sua essência. Cada lição que você nos deixou, cada palavra de sabedoria, ecoa em nossas vidas. O seu exemplo de união e amor continua sendo a base sobre a qual construímos nossas vidas. Mesmo com sua partida precoce, o seu legado permanece. Ele está presente em cada gesto de bondade, em cada ato de amor, e em cada escolha que fazemos. Sinto sua presença em cada decisão que tomamos, e sei que você está orgulhoso das árvores que ajudou a plantar. Seu amor, seus ensinamentos e sua força estão vivos em cada um de nós. Você não está aqui fisicamente, mas vive em nossos corações e em nossos atos. Hoje, no dia dos pais, não celebramos apenas a sua memória, mas a vida que você continua a viver em nós. Obrigado por tudo, pai. Você é, e sempre será, a raiz que nos sustenta e nos inspira a crescer. Com amor eterno e saudade infinita. Seus filhos. Adriano, Eugênio e André. Eugênio e André.